Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. E vamos voltar ao Palácio do Planalto, onde a repórter Luana Karen tem todos os detalhes sobre as inscrições do programa Universidade para Todos, o ProUni. Olá, Luana. Olá, Carol. Nesta edição, o ProUni vai oferecer o maior número de vagas desde que o programa foi criado em 2005. Serão 242.987 vagas em quase 3 mil instituições. O ProUni oferece bolsas de estudo parciais integrais em faculdades particulares, inclusive na modalidade à distância. As bolsas integrais se destinam aos candidatos que possuam renda per capita mensal de até um salário mínimo e meio. Já as bolsas parciais de 50% são para os candidatos com renda familiar mensal de até três salários mínimos. Podem concorrer a uma vaga brasileiros que não tenham diploma de ensino superior e que tenham feito o Enem no ano passado. Também é preciso que o candidato se enquadre em pelo menos uma das seguintes condições. Ter feito o ensino médio completo em escola pública ou em escola particular como bolsista integral. Ter alguma deficiência ou ser professor da rede pública. As inscrições para o ProUni estão abertas e vão até o dia 9. Elas podem ser feitas no site do ProUni, que é siteprouni.mec.gov.br. O resultado da primeira chamada sai no dia 14 de fevereiro. Já o resultado da segunda chamada, Carol, sai no dia 2 de março. Voltamos com você. Obrigada, uma boa tarde para você, Luana. O Ministério da Saúde informou agora há pouco que não há registro confirmado de febre amarela urbana no Brasil. Em nota, o Ministério explica que um caso de febre amarela em São Bernardo do Campo, em São Paulo, está sendo investigado por uma equipe da Secretaria Estadual de Saúde, o que inclui o histórico do paciente e captura de mosquitos para identificar a forma de transmissão da doença. Qualquer afirmação antes da conclusão desse trabalho é precipitada. O Ministério da Saúde lembra ainda que São Bernardo do Campo é uma das 77 cidades dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, incluídos na campanha da vacina de febre amarela, iniciada em janeiro. A nota esclarece que todos os casos de febre amarela registrados no Brasil desde 1942 são silvestres. Mais informações sobre a febre amarela você encontra na página do Ministério da Saúde na internet. Para garantir a segurança dos menores de idade nesta época de festas de carnaval, foi lançada a campanha nacional de proteção a crianças e adolescentes. A ideia é alertar a população para casos suspeitos e informar sobre o Disque 100, o principal canal de denúncia de violações de direitos humanos do país. Carnaval é época de festas e diversão. Mas também é quando crianças e adolescentes ficam mais vulneráveis à exploração sexual. Por isso, o governo lançou a campanha nacional de proteção a crianças e adolescentes no carnaval. O objetivo é conscientizar a população a denunciar qualquer situação de violência. E o Disque 100 é o principal canal para isso. São mais de 70 mil estabelecimentos entre pousadas, hotéis, restaurantes, bares, resorts, parques temáticos. Em todos os empreendimentos turísticos, nós divulgamos o Disque 100 para que todos os funcionários que trabalham nesses estabelecimentos estejam treinados para fazer a denúncia caso eles presenciam algum ato de exploração de crianças e adolescentes. Entre elas, o uso de bebidas alcoólicas, a exploração sexual e também o trabalho infantil. Além dos Ministérios do Turismo e dos Direitos Humanos, a Polícia Rodoviária Federal também participa da campanha nacional de proteção a crianças e adolescentes no carnaval. A PRF vai fazer uma continuidade de diversas operações que ela vem fazendo durante o ano. Nós, ano passado, nós fizemos o mapeamento de pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes. Esse ano visitaremos os pontos, faremos a verificação dessa vulnerabilidade e também faremos a fiscalização para ver se há exploração efetiva de crianças e adolescentes ali naquele local. Exploração sexual, trabalho infantil e uso de álcool e drogas por crianças e adolescentes estão entre as denúncias mais comuns ao DISC-100 durante períodos de grande movimentação turística no Brasil, como o carnaval. No primeiro semestre de 2017, foram mais de 41 mil ligações ao DISC-100 relacionadas à violação de direitos de menores. Além do DISC-100, quem presenciar alguma situação de violação de direito das crianças e dos adolescentes pode também fazer a denúncia pelo aplicativo Proteja Brasil. É só baixar pelo celular. O ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, participou ao vivo hoje do programa Por Dentro do Governo, aqui da TVNBR. Ele destacou a importância das mudanças no Bolsa Família que excluiu quem não precisava dos recursos e praticamente acabou com as filas no programa. Osmar Terra destacou ainda a importância do programa Criança Feliz, que atua na redução da desigualdade e quebra o ciclo da pobreza. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, comentou sobre a importância do programa Bolsa Família na complementação de renda e no combate à extrema pobreza. Ele ressaltou que foi feito um pente fino, um aumento no controle de quem recebe o benefício. 4,4 milhões de pessoas que não cumpriam os critérios básicos pararam de receber a Bolsa. Outras 3,6 milhões foram incluídas na lista. Com isso, a fila foi zerada. Tinha muita gente que não precisava estar no programa, que estava ganhando os benefícios do Bolsa Família sem precisar. Tinha empresários, tinha pessoas políticos, vereadores, até prefeitos. Tinha funcionários públicos que tinham um salário melhor. E conseguimos com isso tirar 4,4 milhões de pessoas do programa que estavam ganhando sem precisar ou que estavam saindo do programa. E entraram 3,5 milhões. Acabamos com a fila. O ministro também falou sobre o programa Criança Feliz. Segundo ele, estudos apontam que as crianças que são acompanhadas desde o início da vida se desenvolvem melhor. Ao crescer, elas tendem a estudar por mais tempo e conseguem uma renda maior. Além disso, geram uma economia em políticas públicas ao longo dos anos. Quanto mais cedo se investe no desenvolvimento humano, melhor é o resultado. Essa criança vai, quando os cuidados nos primeiros mil dias de vida, vai dar essa criança um desempenho escolar muito melhor. Essa é a experiência dos estudos longitudinais. Ela vai ter uma renda melhor que a dos seus pais no futuro, vai ter mais escolaridade, uma renda melhor que a dos seus pais e vai ajudar a família a sair da pobreza. A crise que levou refugiados venezuelanos a Roraima também foi discutida no programa. Segundo o ministro Osmar Terra, um grupo de ministros deve ir à capital Boa Vista nos próximos dias. É necessário uma ação federal. Vai o ministro da Segurança Institucional, Sérgio Atigóia, o ministro Torquato Jardim da Justiça, o ministro Raul Júlio da Defesa, vai ao nosso ministério junto. Para fazer essa avaliação, nós temos que fazer um censo, na verdade. Enquanto isso, temos que regular, de alguma forma, a entrada das pessoas na fronteira. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue na NBR TV do Governo Federal.